Olá, eu sou Américo Barbosa, estou aqui com vocês para cumprir uma meta. Eu me coloquei uma meta em 2017 para contribuir com as pessoas, para que elas passem em 2017 alcançando o sucesso pessoal ou sucesso profissional necessário para suas vidas. Então nós vamos ver muitas ferramentas, muitos métodos, muitas técnicas e sistemas para que nos fortaleçamos e possamos então criar uma matriz de sucesso sobre a matriz de 2017. 2017 é um ano incomparável, sobre todos os aspectos. Depende de nós torná-lo incomparável positivamente para a nossa vida. E quanto mais de nós fizermos essas técnicas, essas atitudes, esses sistemas que nós vamos passar para vocês, mais fácil será dos outros também conseguirem. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Na medida em que nós fazemos essas matrizes de informação, conhecimento e energia, nós estaremos facilitando a vida das outras pessoas que também farão e que poderão, obviamente, depois, reciprocamente nos ajudar nesse processo. Então, é uma atitude individual e, ao mesmo tempo, solidária, coletiva, que é a energia de 2017. Quem estiver aproveitando esse vento, levará o seu barco, o seu veleiro, até onde deseja. Mas dentro da sua meta, do seu objetivo, do local de fato que você quer chegar. Então, vamos lá. Concentre-se de maneira suave. Apenas preste atenção com o seu coração e com a sua mente, ao mesmo tempo. E aí, vamos lá. Acompanhando o nosso pensamento para que facilite, então, as nossas atitudes e nós possamos ser mais felizes, em todos os aspectos, em 2017. Há muitas previsões socioeconômicas, há profecias astrológicas, espirituais, qualquer nome que a gente dê, que estão sendo feitas para 2017. A maioria delas contribui para aumentar o medo das pessoas e das empresas também. Medo é uma energia, um sentimento que paralisa. E aí é a razão de todo o nosso contato, de toda essa troca que nós vamos fazer. O medo, ele só prejudica, ele não traz nada de bom. Ele diminui a nossa capacidade criativa de nós agirmos, de nós cocriarmos com esse universo. A física quântica já nos diz que o universo é participativo e significa que nós somos cocriadores da nossa realidade. O medo, ele usa apenas a nossa capacidade instintiva de reagir, a nossa parte animal, a nossa parte muito primitiva. Reagir é um processo robótico, mecânico. Vamos apertar um botão e fazer um movimento de uma pá ou coisa parecida. É um processo que utiliza a parte do nosso cérebro mais primitiva, mais animalesca. O medo nasce sempre de algum tipo de comparação. Ele acaba comparando alguma coisa no passado, porque ele precisa ter uma referência, senão nós não teríamos medo. Nós não saberemos o que vai vir. Então, assim, o ser humano acaba tendo medo sem ter passado por algo ou comparando com algo que já passou no passado. E essa é a grande armadilha que a gente não pode cair em 2017. Você fica preso a ser um tipo de uma areia movediça dessa situação, misturando o passado com o futuro, um tempo fora do seu tempo real, né? E você tende a buscar coisas que você já fez, porque aquilo que você já fez, teoricamente, você conhece e você pode utilizar. Porém, temos que pensar, como o sábio Albert Einstein nos disse, que nós não resolvemos problemas novos com soluções velhas, com ferramentas velhas. Então, o que eu estou aqui para dizer para você é uma coisa simples que nós vamos desenvolver juntos. Em 2017, troque o medo pelo temor. Pode parecer estranho, mas esse é um grande segredo de mudança de paradigma, de mudança da nossa capacidade de fato de resolver os problemas que aparecerão em 2017 para serem resolvidos. E todo ano tem problemas. Na verdade, a diferença é a nossa capacidade de resolvê-los. O temor é um estado muito diferente do medo. No temor, nós somos otimistas com responsabilidade. É o que muitas religiões tentaram passar para as pessoas e não foi muito bem compreendido, a questão do temor a Deus. O que a gente percebe é que foi mal traduzido, mal compreendido, essa história do temor. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte, se você vai pular de paraquedas e você tem medo, duas coisas podem acontecer. Ou você não pula, ou você pula com tanto estresse paralisante de medo, que cria um potencial enorme de dar algo errado. Porque você deixa de estar presente naquela situação e fica vivendo padrões de um passado, alguém que falou alguma coisa sobre paraquedas, alguma coisa que você leu sobre paraquedas, e, claro, você se prendeu mais quando houve um acidente de paraquedas. Então, paralisa. A mente fica lá atrás. A mente não fica aqui, no presente. O que se vê é que quem tem sucesso muito grande, não é aquele sucesso médio. Veja, uma coisa média é uma coisa medíocre. Medíocre significa estar no meio, estar na média, não estar acima de nada. As pessoas que tiveram sucesso grande, elas foram pessoas que atuaram fora dos padrões. Atuaram, como a gente diz, fora da curva. Eles não seguiram aquele couro pessimista da manada. Não tiveram medo de fazer diferente. Não tiveram medo de se assumirem como pessoas inovadoras. Fizeram, basicamente, duas perguntas quando essas pessoas ao seu lado disseram Olha, isso aí não vai dar certo. Olha, muita gente já fez e quebrou a cara. Aí, dentro dessas pessoas, só tinham duas perguntas. E daí? E por que não? Essas duas perguntas são fantásticas para você quebrar o pessimismo à sua volta. Aquela matriz que, no fundo, não quer que você dê certo. Esse que é o problema. Às vezes, até por amor. As pessoas têm medo que você se magoe. Têm medo que você fique no estado de não ter conseguido. E com isso, acabam passando para você um padrão de medo. E aí, o que acontece? Essas pessoas que não fizeram nada com o seu medo, ficaram onde estavam. E, muitas vezes, no estado pior. Mas aquelas que buscaram alguma coisa diferente, elas abriram uma nova janela. E abriram uma janela e enxergaram alguma coisa lá fora. Essas pessoas que não tiveram medo, mas que tiveram seus temores observados, elas abriram uma janela nova. E aí, enxergaram uma outra paisagem que ninguém estava enxergando. Esse é o ponto-chave. Então, se você trocar o medo pelo temor quando você vai pular de paraquedas, o que você faz? Primeira coisa, você tem temor de pular de paraquedas. Você vai procurar um bom instrutor. Depois que você está instruído, você está preparado com todas as informações, aí você vai pular de paraquedas. Mas quando você for pular de paraquedas, você tem informação e tem conhecimento, o temor faz o quê? Com que você tenha responsabilidade. Então, você vai pular no melhor dia para pular de paraquedas, você vai olhar o tecido do paraquedas, você vai olhar as correias, você vai tomar todos os cuidados que fazem parte do temor. Este é o começo de todo esse segredo. O segredo é temer e considerar as situações se preparando para o seu melhor desempenho. Isso é o temor. O temor é você enxergar, além das nuvens do medo, que nos cegam para novos horizontes. É isso é o temor. O temor nos cega. O temor cria nuvens nos nossos olhos e a gente não consegue ver. As pessoas ficam cegas de inveja e de medo. Da mesma maneira, porque as duas coisas têm um padrão escondido de medo. Se você sentir e ficar falando que 2017 vai ser uma desgraça, então ele realmente não vai ter a menor graça. Não vai ter. O meu avô sempre dizia que se você passar o dia inteiro latindo, com toda certeza, à noite, você vai sentir o quê? Um cachorro. É decorrência daquilo que nós estamos padronizando para nós. O que você pode querer mais daquilo que você mesmo determinou? Se você está dizendo que o ano vai ser difícil, que o ano vai ser problemático, você gera em você um padrão altíssimo de medo. Você sabe que há estudos que demonstram que quando você se levanta de manhã, você determina como vai ser o seu dia. O seu cérebro precisa ter um quadro, precisa ter uma determinação. Isso ocorre nos 15 primeiros segundos do dia. Se você já acorda chutando a cama e ainda culpa a cama por isso, com toda certeza, o seu dia vai ser muito, muito doloroso. Vai ser realmente uma pisada na sua unha encravada. Você vai sentir dor o dia inteiro. Porém, se você começa a decidir que você vai agir nas circunstâncias, que você não vai ser a reação das circunstâncias, você vai ser a causa dos acontecimentos, puxa, você troca claramente o reagir, que é mecânico, que é robótico, pelo agir. O agir é a criatividade, é o pensamento, é a intuição, é tudo aquilo que você fica no comando. Você percebe que não é aquela circunstância que está comandando você. Você tem condições de comandar aquele momento. Por isso que eu gosto muito de um poema do Fernando Pessoa chamado Guardador de Rebanhos. Olha, para mim, no meu entender, esse brilhante poema é um verdadeiro tratado da capacidade das nossas percepções. Eu diria até que nós devíamos, a cada seis meses, ler esse poema, porque ele nos ensina como ficarmos atentos no estado do temor. Quando você ler esse poema, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele diz, basicamente, coisas simples, coisas que a gente deveria estar sempre atentos. E ele começa o poema dizendo mais ou menos esse, pense com os olhos. Você está pensando com os olhos? A gente pensa com os olhos ou simplesmente recebe as informações das imagens e apenas um receptor. Ou nós pensamos quando olhamos as imagens e decidimos, quero isso ou não quero isso. Quero assistir esse programa? Não quero assistir. Quero ver essas coisas que você está me mostrando? Não quero ver. Ou quero ver quanto, de fato, nós pensamos com os olhos? Muito pouco. Se você olhar, é muito pouco. Muito pouco, realmente. Eles não estão tão atentos quanto deveriam estar. Não é? É diferente daquilo que a gente toma conta daquilo que se vê com os olhos. Então, logo depois, ele diz assim, pense com os ouvidos. Uai! Por que as fofocas proliferam? Por que elas entram num processo de crescimento? Porque a gente não pensa com os ouvidos. Ou pensa muito pouco. Então, mesmo sem pensar, aquilo que a gente ouviu já começa a repetir, repetir. Isso vira uma fofoca, vira um boato. E aí a gente cria situações muito ruins para os outros. E no final, essas situações acabam sendo criadas para nós mesmos. Então, depois ele fala, pense com o nariz, pense com a boca. Tudo mostrando como a gente deve perceber as coisas, ficar atento para as coisas, com esse sentimento de temor. O temor é uma responsabilidade, vai precisar tomar cuidado. Esse estado, preciso tomar esses cuidados. Tomar cuidado não quer dizer que você tenha medo que aquela circunstância seja maior do que você. Você tem que ser maior do que a circunstância, do que aquele momento, do que aquela coisa boa ou do que aquela coisa ruim. Então, o que acontece? Nós começamos já a imaginar, porque nós não pensamos com os olhos, nós não pensamos direito com os ouvidos. Então, a gente imagina. A gente vai buscar alguma coisa além daquilo que está sendo visto ou ouvido. E aí o que acaba acontecendo? A gente sempre acha que vai ter um desfecho pior. Ou, na maioria das vezes, as pessoas são pessimistas. E isso faz com que se construa um estado de medo. Antes de abrir novas portas em 2017, você precisa abrir novas janelas. E aí o que vai ter um desfecho pior. E aí o que vai ter um desfecho pior. E aí o que vai ter um desfecho pior. E aí o que vai ter um desfecho pior.